Hoje vou mostrar para vocês como fazer estes lindos meios de laço, super fácil de fazer. Nós vamos precisar como material de, vai ser 8 cm por 1 de largura da fita de gurgurão, é 60 cm de fio de nylon que eu utilizei o 0,25 mm, que ele é bem fino e ótimo para trabalhar, pérolas para este tipo que esta se chama grão de arroz e esta é pérola do tamanho de 4 mm e esta também 4 mm, mas vocês façam do tamanho que vocês queiram, ficando assim. Começo com um nó, olha, eu coloco duas contas, aí viro, vou do outro lado e coloco na fita. Agora, continuando, eu pego mais duas contas, sempre são duas contas, duas contas, olha, agora eu coloco do outro lado, no cantinho, onde eu comecei a outra. Mais duas, mais duas, aí viro para facilitar, viro a fita e coloco aqui no cantinho da outra que eu coloquei no outro lado, olha, que vai ficando assim. Fazendo atenção que o fio fique sempre para o lado de fora. Coloco mais duas contas, olha, aí viro e coloco do outro lado, no cantinho, perto onde eu coloquei a última. Assim, olha, que vai ficando tudo amutuado. E assim eu vou fazer até o fim, com duas, coloco na fita, viro e assim eu continuo. Pronto, ficando assim, agora eu vou dar o nozinho para terminar. Pronto, ficando assim, nosso lindo meio de laço com grãos de arroz. Agora, nós vamos fazer um outro, também que é super fácil, que é este tipo que fica as continhas todas uma por cima da outra. Pronto, aqui começando, eu coloco três pérolas. Três. Aí, viro a fita e coloco do outro lado. Olha, enfio na fita. Coloco mais três pérolas. Três pérolas. Aí, viro a fita e coloco do outro lado. Coloco mais três pérolas. E assim nós vamos fazer até o fim. Sempre três pérolas. Três pérolas. Levo até o fim. E coloco no cantinho, quer dizer, perto, onde nós colocamos a última volta. Mais três pérolas. Mais três pérolas. Três. Viro a fita. Viro a fita. E coloco do outro lado. Deixando a linha assim para o outro lado. E coloco aqui no cantinho, perto da última volta que eu dei. Pronto. Assim. Aí, você ajeita para não ficar assim uma por cima da outra. Pronto. Olha, está ficando todo amontoadinho. E assim nós vamos fazer até o fim. Três contas. Coloco do outro lado. Tchau. 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 Olha, em cada lado eu coloco duas pérolas. Que fica assim. Agora, eu coloco uma outra e entrelaço. Uma, agora eu entrelaço com outra agulha. Pronto. Vai ficar assim. Vai ficar assim a florzinha. Aí, continuo, coloco mais duas pérolas em cada lado. Duas. Mais duas do outro lado. Olha, coloquei duas de cada lado, agora eu coloco uma outra e entrelaço. Coloco a agulha de um lado e coloco a agulha do outro lado. De um lado. Agora, coloco a do outro lado. E assim eu levo até o fim que fica... Fica assim, olha. Duas florzinhas já. Continuando, mais duas pérolas de cada lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, três, ficando três. Dei o nó. Agora, eu, com um fio, você pega qualquer um, direito ou esquerdo, aí você enfia na próxima pérola. E nós vamos colocar uma outra cor de pérola, que vai ser o miolo. Vou colocar aqui uma. Olha, coloco, aí passo para o meio e coloco dentro da pérola seguinte do outro lado. Assim. Passo dentro da outra pérola e dentro da outra, olha, de duas pérolas para chegar ao meio da outra. Agora, fica assim. Coloco outra pérola. Aí, viro, que é para ficar no centro. Passo dentro das outras pérola, de duas pérolas do lado. Olha, do lado. Passo mais dentro de outra pérola para chegar até o meio. Pronto. Coloco outro miolinho. Assim. Pronto. Agora, aqui, eu enfio na outra pérola. E vou dar nozinhos para ficar bem seguro. Um pedaço de fita, queimo as pontas. Ficando assim, agora, com a linha que sobrou, eu vou colocar ele na fita. Você pega a fita, coloca ele no meio e você vai costurando ele. Você vai costurando todo ao redor. Sem apertar muito, para não deixar ele deformado. Agora, eu começo a dar os nozinhos, como eu terminei. Olha, ficando assim. Pronto. Ficando assim, nossos três modelos de meio de laço. Até a próxima. Tchau, tchau.